Fala aí galera, bom dia, seja bem-vindo ao meu canal Flávio Rally Games, sou eu, professor Flávio, estou aqui com vocês em mais um vídeo e é um prazer estar nesse momento com vocês, compartilhar de um vídeo tão importante para mim, que são esses vídeos que a gente faz no nosso canal. Bom, hoje é domingo, hoje ainda farei uma gameplay top daqui a pouco, mas eu queria fazer um vídeo especial sobre os meus jogos, sobre alguns jogos meus que eu trouxe para vocês poderem conhecer, ok? Então hoje vamos falar sobre os jogos clássicos, os jogos clássicos de Playstation 1. Bom, se vocês conseguirem, vocês podem perceber muito bem que eu não estou na minha sala de jogos, certo? É porque eu não teria como usar, eu estou aqui na minha cozinha e eu estou usando esse espaço para falar sobre os jogos e aí é um espaço paralelo, mas nas próximas vezes pode contar que sempre será na minha gaming room, certo? Para lá. Então fique ligado que temos muito o que falar. Aquele abraço. Boa, bom dia, ou melhor, boa tarde, estamos de volta no nosso canal Flávio Hard Games e hoje eu tinha um vídeo especial para falar sobre os clássicos de Playstation 1. Esse vídeo é especial porque estamos em 400, deixa me ver aqui, deixa eu fazer uma atualização, nós temos no total de... deixa eu dar uma atualizada aqui de novo, nós estamos no total de inscritos agora de 426 inscritos, ok? Então esse é um vídeo diferencial e eu quero falar sobre alguns títulos de Playstation 1 que influenciaram nos meus gostos em jogos e falar um pouco sobre cada um, então esse vídeo vai ser um pouco demorado e talvez eu tenha ouvido em dividir em algumas partes, beleza? Então vamos começar com os jogos de corrida. Opa! Meu primeiro jogo de corrida é um jogo incrível, Playstation 1, é o Porsche Challenge. É uma corrida que você faz só com carros da Porsche. Jogo assim, a definição é muito boa para a época. Você tem o controle do carro de forma perfeita. O carro responde aos botões, responde aos estímulos que você coloca na direção. E você pode dirigir ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa. É bem divertido e eu curti muito. Então esse é o Porsche Challenge. Bom, um jogo que não é tão de corrida, mas que está dentro desse contexto, que é um jogo que você explora vários locais da cidade. Você tem a cidade de São Francisco, a cidade de Miami. Eu estou falando sobre o jogo Driver. Esse jogo mudou a minha vida. Nunca um jogo mexeu tanto comigo nessa geração do que o jogo Driver. Por quê? Porque, cara, o jogo é muito bacana. Você é um... Não um vilão exatamente, mas você é tipo um anti-herói. E você tem que fugir da polícia. Você tem duas opções. Fugir da polícia. Só fuga de polícia. Que é o que eu joguei muito. Ou você vai dirigir através da cidade, vai ter um GPS. E aí você tem várias opções. Eu joguei esse jogo com volantes. Se você tem aquele volante do Playstation 2, vai funcionar no Playstation com certeza. Ok? Então, Driver, essa é a pedida. Um jogaço. Feito pelo... Pelo GT Interactive e pela empresa, pela distribuidora Reflections. Esse jogo é incrível. Antes de GTA. Esse aqui é o melhor jogo de realidade. Ok? Só que você não sai do carro. Apenas você viaja. Ok? Quando tiver... Quando... Futuramente, quando tivermos oportunidade. É... E tivermos uma placa de vídeo. Esse aqui vai ser o primeiro jogo que eu vou querer testar. Esse é o Driver. Ok? Bom, o jogo foi tão bom. Tão bom. Que eles lançaram uma segunda versão um pouco mais dinâmica. Que é o Driver 2. Esse jogo é tão bom. Que ele foi feito com dois discos. Ok? Dois discos. Legal. Esse aqui. Você não exatamente começa dirigindo. Você... É tipo GTA. Você entra no carro e dirige. Certo? Você é um piloto de fuga. Só que aí... Você tem poucas... Poucas partes do jogo e você tá fora do carro. Geralmente no carro. Esse jogo conseguiu melhorar o que foi o Driver 1. Torna o jogo muito mais divertido. Muito mais eficiente. É delicioso jogar o Driver 2. Ok? E você tem missões. Você tem perseguição. Tem que perseguir o maluco. E tem várias facetas. Só jogando pra saber. Próximo jogo de corrida. Esse aqui é um clássico dos clássicos. Se você gosta de Need for Speed. De todos os que... Deixa eu falar. A Electronic Arts já produziu. Você tem que conhecer esse aqui. O primeiro. Need for Speed para Playstation 1. Cara, esse jogo revolucionou. Lembra que eu era adolescente. Eu ia jogar na locadora. Nossa, cara. O jogo era incrível. Eu sei que a gente podia tirar o disco. Abrir o Play 1. Tirava o disco. Podia botar um CD. Fechava o disco. O jogo continuava rodando. E você ouvia as músicas dentro do carro. Certo? Esse jogo foi mais popular. Quase, mas quase. Tão popular. Quanto o Gran Turismo. Esse é o primeiro. Aqui é o Marco Zero. Esse é o primeiro título. Do Need for Speed. Ok? E tá aí até hoje na quarta geração. Continuando a saga Need for Speed. Nós temos também Need for Speed 2 e Need for Speed 3. E cada um é melhor que o outro. Os mais atuais são melhores que os menos atuais. Ok? Então é divertido pra caramba. É muito bom. Se você gosta de Most Wanted. Esses aqui são muito bons. Ok? Need for Speed então começa no Playstation 1. Teve uma... Teve duas versões. Do Need for Speed no Playstation 1. Que era meio que comemorativa. A primeira mais famosa é o High Stakes. Que eu não tenho. Eu apenas baixei pra ir embora no meu PSP. E é muito bom. E esse aqui que é o Need for Speed Porsche. Porsche Unleashed. Cara, é um Need for Speed só com carros da marca Porsche. Esse jogo aqui é uma raridade. Certo? Por quê? Porque é incrível. É incrível. Assim, se você gosta de Playstation 4. Se você gosta de videogame, você tem que entender que os clássicos são os clássicos. Certo? Então, esse aqui é uma excelente pedida. Um domingo como esse. Esse jogo aqui é incrível. Ok? Vocês são ótimos. Beleza. Deixa em vir aqui a internet. Conta esse de conversa. Certo? Vamos lá. Outro jogo que é muito bom. Que é de perseguição policial. Meio que é meio parecido com o Driver. Mas você é policial. Você tem que perseguir vagabundos. É isso aqui. World's Carreous Policies Chases. Que que é em inglês? Quer dizer? Os mais perigosos. As corridas policiais. As perseguições policiais. Mais assustadoras do mundo. É por aí. Cara, você tem que perseguir carros. Isso aqui que é muito louco, cara. Muito louco. Você tem que perseguir o carro. Tem que derrubar algo. Tem que fazer os carcelos. Não pode deixar o cara fugir. Então, isso aqui é um jogo incrível. É um jogo que eu sou quase especialista. Porque eu joguei muito esse jogo aqui. Certo? Beleza. Uma curiosidade para vocês. Caso vocês não saibam. Não sei se vocês saibam. Mas o Playstation 2. Ele roda jogos de Playstation 1. Se você não tem Playstation 1. Mas tem o Playstation 2. Não se preocupa. Compre o memory card de Playstation 1. Coloca lá na entrada do Playstation 2. Não precisa nem pegar o seu controle de Playstation 1. Use o controle do Playstation 2. E você pode rodar jogos de Playstation 1 dentro do seu Playstation 2. Ok? Dica do professor. Bom, outro jogo que é muito parecido com o Burnout. Aquele Burnout. Burnout? Qual foi o Burnout? Take Down. Tá? Que é um jogo chamado Impact Racing. Lembra do Burnout? O primeiro Burnout de Playstation 2. As principais missões que você tinha. Era destruir carros. Tá? E aí você conseguia melhor colocação. E você conseguia até pegar uma nitroglicerina no teu carro. bonito. Certo? Esse jogo aqui é o Impact Racing. Sua função é meio tipo o Burnout. E você tem que fazer o que? Você destruir o carro dos caras. É muito maneiro, cara. E você tem uma meta para atingir de carros destruídos. É bem difícil. Mas é um jogo incrível. Impact Racing. Ok? Bom. Meus jogos de corridas parece que acabou. Vamos falar agora dos meus clássicos de futebol. Certo? Bom. Eu quero começar. Esse aqui eu vou ter que escolher o primeiro aqui. Opa. Futebol. De Playstation 1. A gente costumava zoar muito. Porque parece paletinho 3D. E a bola parece que não sai no meio de campo. É uma coisa muito tosca. Mas sabe? Quando você viveu de uma geração em que você jogava... Ai meu Deus. É um joguinho de superintendente de futebol. Qual o nome? Ah. Estou confundindo. Põe. É um deluxe lá. É bem legal. Depois eu lembro. Esse jogo aqui em especial. De futebol de Play 1. Ele é um clássico. Por quê? Porque ele é meio que hackeado. É um bom papete. Mais gourmet. Por quê? Porque ele é o campeonato brasileiro 2004 para Play 1. E qual o diferencial desse jogo? Ele é todo... Quer dizer... 60%, 70% do jogo. É narrado em português. É o narrador da Globo, cara. Eu não acreditei quando eu joguei. O jogo de Play 1 com narração em português. É muito bugado. O jogo é muito bugado. Por exemplo. Tem parte do jogo que o cara que o narrador está falando em japonês. Sabe? Aquela coisa do Pro Evolution do Play 1. E aí as bandeiras são bandeiras de países. E, cara, é muito bugado. Assim, não é tão zoeiro quanto os de Play 2 que é muito zoado demais. Mas esse aqui é um clássico. E eu sou apaixonado por esse jogo. É o Campeonato Brasileiro 2004. Lembrando. Essa minha coleção, infelizmente, é alternativa. Mas esse aqui é excelente. É excelente. Ok? Muito bom. Ok. Bom. Eu tenho outras coleções também. Hackeadas, né? Deixa eu pegar aqui as minhas coleções hackeadas. Primeiro. O Ineleven 2000. Campeonato Brasileiro 2000. Tá? Também bugado. Mas não tem narração em português. É só aquele. Gente, você viu que é incrível. É incrível demais. Tá? E aí, tá naquele mesmo esquema. O outro diferencial que tá em boa parte dele já tá em português. O jogo de futebol é em português. Legal. Ok? Deixa eu botar aqui no cantinho. Tá atrapalhar a gente aqui. Bom. Outro clássico também. Essa versão hackeada é chamada CBF versus UEFA. Você tem os times da CBF do Campeonato Brasil de Futebol. E você tem os times da UEFA. Lá da Europa. Os times da Europa. Não os times... Os times como... Acho que Real Madrid até tá aqui. Ok? Esse jogo é muito bom. Mas tá bem bugado também. Mas não tem narração em português. Que só o 2004 tem. Ok? Mais um que eu tenho aqui. Dois do mesmo ano. Esses dois são de 2002. Um é o Winneleve em 2002. Campeonato Cariocão. 2002. O outro, o Winneleve em 2002 também. Mas Copa do Mundo do Japão. É muito maneiro. Certo? Então se vocês gostam de futebol. Assim, já lembrando. Não sei se você percebeu. Mas a cada geração. Os jogos tornam-se mais fáceis. Certo? Não é assim um salto. É pouca coisa. Cada geração torna-se fácil. Jogos de Play 1 são geralmente mais difíceis. Certo? E esse futebol aqui é muito tosco. Mas é muito engraçadinho. Difícil. Parece que a bola não sai do meio de campo. Ok, galera. Temos mais aqui. Bom, esse aqui é um japonês. Mídia printada. É o Winneleve em 4. Todos esses jogos que vocês viram aqui. São baseados em cima desse jogo aqui. E é um clássico absurdo. A Konami foi pioneira muito antes da... Na verdade, quem foi a pioneira foi a... Não é a Konami. A pioneira em futebol é a Electronic Arts. Está na época do Super Nintendo, Mega Drive. Mas em futebol de qualidade, a Konami não deixa a desejar. Tanto que nós tivemos hoje a produzir... O atual que saiu agora, o Prime Evolution Soccer 2018 e o FIFA 2018. Ok? Outro que também não é tão grande coisa, mas é mais atual que aquele ali. É o Winneleve em 7. Ok? Qual a diferença do Winneleve para o Pro Evolution Soccer? Não sei se você pegou a geração Playstation 2 e via que sempre era o Winneleve. Você tinha o Winneleve e você tinha o Pro Evolution Soccer. O Winneleve seria o Pro Evolution Soccer no Japão. E o Pro Evolution Soccer é o Winneleve na Europa e nos Estados Unidos. Então, por isso tem essa coisa. Eu lembro que no Play 2 eu joguei até o Winneleve em 2000... O Winneleve 11, que eram os jogos de 2011. Muito bom até. A diferença é que o Pro Evolution é para o público mais ocidental. Ok? Para finalizar, depois de eu vou continuar esse vídeo ainda mais. Não se preocupe. Esse aqui é o 3Xtreme. Esse aqui é uma corrida. Só que assim, é uma corrida de... Você pode ter algumas opções. Skate, patins, motocicleta ou bicicleta. Ok? Muito bom. Tá? Não mudou. Saímos do futebol e fomos ainda para os jogos de... De corrida... De jogos de... De corrida, mas não de carro. Ok? Esse aqui, eu tenho orgulho de apresentar. E essa parte eu vou fechar com ele. Que é o Tony Hawk Pro Skater 4. Esse jogo é incrível. Eu nunca vi um jogo tão perfeito reproduzido com skate. Esse jogo é muito bom. Quando lançou, lançou o 3. Acho que lançou o 1, o 2, o 3 e o 4. É o melhor gráfico, mais aprimorado. Você tem... As pistas são muito difíceis. E é muito engraçado que você cai. As suas movimentos são muito bem reproduzidas. Mas você tem aquelas quebras de... Aquela coisa bem comum nessa velha geração. Que era a quebra de polina, né? Certo? Beleza. Essa parte finalizamos. Retornamos já. Por enquanto, até mais. Tchau, tchau.